Olá telespectador da Rede Bandeirantes aqui no estado do Piauí. O meu convidado de hoje do Bande Entrevista é bacharel em matemática e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. É também secretário estadual de fazenda e preside desde abril de dois mil e dezenove o Concefaz, o conselho que congrega todos os secretários de fazenda do país. Seja bem-vindo secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado, muito obrigado aqui, cumprimentar todos da Bande. Secretário, o principal assunto que se discute hoje no país é em relação à aprovação aos trâmites da reforma tributária. O senhor inclusive esteve recentemente com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e com o presidente do Senado Davi Alcolumbre para a entrega de um documento de consenso entre todos os secretários de fazenda do país a respeito das propostas que efetivamente estão sendo sugeridas para serem implementadas. Como é que está a tramitação de fato da proposta? Quais são os principais pontos? Bom, isso mesmo. A reforma tributária se discute no nosso país há pelo menos três décadas e nunca eu vi um momento tão favorável, uma janela de oportunidade tão grande para se de fato concretizar essa reforma tributária que é algo mais complexo do que a reforma da previdência, por exemplo. E um dos elementos mais importantes nesse contexto é de que os 27 secretários de fazenda conseguiram chegar numa proposta baseada na PEC 45 de autoria do Baleia Rossi e cujo autor intelectual é o pessoal do CECIF, Bernardo Api, liderando esse grupo, mas com algumas modificações importantes e com essas modificações se resolveu diversos conflitos internos entre os estados. Então nós temos hoje que a proposta de reforma tributária do Concefaz é apoiada pelos 27 secretários de fazenda. E foi essa mensagem que nós levamos ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, aos relatores, Aguinaldo Ribeiro na Câmara, Roberto Rocha, senador Roberto Rocha no Senado e protocolamos como emenda nas duas casas porque não sabemos qual vai tramitar. O ambiente está tão favorável que há até uma disputa entre as duas casas de quem aprova primeiro o seu texto. É claro que vai, na verdade, prevalecer o consenso porque a proposta tem que ser aprovada nas duas casas. O fato é que o ambiente é favorável e acredito que teremos ao final desse processo uma reforma tributária que vai ser fantástica para os contribuintes do nosso país, haja vista que nós vivemos no sistema tributário mais complexo do mundo. tributo. Em particular, o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, é o tributo mais complexo do mundo. Ele precisa, de fato, de modificações para facilitar a vida do contribuinte e melhorar o ambiente de negócio em nosso país. Por que ele é o mais complexo do mundo? Quais são os pontos específicos que o tornam, que dão a ele essa característica? Porque você tem, basicamente, 27 legislações e cada estado tem as suas legislações e um sem número de alterações como regras especiais para diversos segmentos. Para você ter uma ideia, só nesse ano, um estado já criou mais de 500 normas distintas sobre o regulamento do ICMS daquele estado. Então, você imagina multiplicar isso por 27 e o pessoal da contabilidade, os tributaristas, das grandes empresas que estão presentes em todos os estados, terem que dar conta de tudo isso. Então, realmente, é um imposto complicado, ele é calculado por dentro, ou seja, ele faz parte da própria base do imposto, o que o torna mais complexo ainda. Então, por uma série de características. Então, a proposta do Concefaz, ela, obviamente, só se restringe aos impostos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, que são federais, ICMS estadual, ISS municipal e congrega tudo em um único imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Obviamente que a gente não se manifestou ainda sobre alterações de tributos relativos à renda e patrimônio. Deve ser uma segunda etapa, porque a PEC 45, que era a que estava mais adiantada no momento que a gente decidiu construir a nossa proposta, tratava apenas de imposto sobre consumo. Mas já é um grande avanço. Outro ponto que a gente tem que verificar depois é exatamente, em relação aos outros países do mundo, o Brasil tributa muito o consumo e pouco a renda e patrimônio. Então, tem que dar uma equilibrada nessa balança, até para o sistema ficar mais progressivo. Ou seja, quem ganha menos, pagar menos de fato, como toda a teoria econômica e tributária prevê. Então, o Brasil precisa também corrigir essa questão da progressividade do sistema tributário. Bom, do ponto de vista dos estados, que pontos específicos o senhor considera que foram resolvidos nessa proposta entregue ao Senado e à Câmara dos Deputados. Ok. Toda proposta de reforma tributária estabelece o princípio do destino. Hoje, por exemplo, quando uma pessoa do Piauí compra algo, um estabelecimento do Piauí compra algo oriundo de São Paulo, o ICMS fica parte na origem em São Paulo e parte do destino aqui no Piauí. Quando você coloca o princípio, que é mundialmente estabelecido, do destino puro, ou seja, o imposto fica no consumo, quem pagou por aquele produto ao final, o imposto fica naquele local final, naquele município, naquele estado. Alguns estados ganham e outros perdem. O estado do Piauí, por exemplo, vai ganhar muitos recursos com o princípio do destino. Então, os estados que perdem sempre eram refratados essa ideia. Como a gente estabeleceu uma transição longa justamente para impedir perdas dos estados que perdem no curto prazo, você já resolveu um problema. O outro problema é os estados menos desenvolvidos tinham a guerra fiscal, ou seja, aqueles incentivos de tributos menores para atrair indústrias. Se você não vai ter mais esse mecanismo, teria que ser substituído por um outro mecanismo. Por isso que na nossa proposta tem um fundo de desenvolvimento regional, que é um montante que seria tirado da União para poder combater as desigualdades regionais, que é um preceito da Constituição Federal. Então, é outro ponto extremamente relevante. As perdas derivadas da Lei Candi. Há uma lei federal que desonera a exportação, importante para o país. Mas os estados exportadores terminam perdendo o ICMS com isso. Então, a Lei Candi previa esse ressarcimento. Só que hoje esse ressarcimento não é feito de forma automática, a União questiona. Então, tem que se criar uma regra não cotidiciável automática. A nossa proposta também prevê isso. E a questão do comitê gestor. Na nossa proposta, apenas estados e municípios seriam gestores desse tributo. Por quê? Porque o ICMS e o ISS somados, o ICMS sozinho, na verdade, já é maior do que a soma dos outros impostos. Portanto, os estados têm que ter um protagonismo maior em nome de preservação de sua autonomia na gestão desse tributo. Então, esses são os pontos principais da nossa proposta em discordância, melhor dizendo, em alteração à PEC 45. Nós consideramos um aperfeiçoamento e, como disse, foi muito bem recebido no Congresso Nacional. Secretário, quando a gente fala de reforma, existem muitos discursos, muitas conversas que efetivamente não são compreendidas pela população. O exemplo disso é exatamente a última reforma, que foi a reforma da Previdência. Muitas discussões, muitos parlamentares e outros entes envolvidos contra, outros a favor, mas a população ficou meio perdida no debate. Do ponto de vista prático, como o cidadão pode ser beneficiado com a reforma tributária? Bom, no primeiro momento se trata, para o cidadão, de uma simplificação e padronização. Então, não se pode falar, no primeiro momento, de redução da carga tributária. Não vai haver aumento da carga tributária em nossa proposta. Mas redução da carga tributária depende de uma reforma do Estado. Só se diminui a reforma, a carga tributária, melhor dizendo, se o Estado tiver menos despesas. Nós estamos tratando, nesse momento, de simplificar. Hoje o Brasil tem um sistema mais complexo e, portanto, os contribuintes demoram mais horas, mais dias do ano, dedicados a cumprir obrigações principais e acessórias nos tributos. Então, essa questão da simplificação tributária para o contribuinte é algo previsto na nossa proposta e que, de fato, vai ser um ganho imediato para os contribuintes. E o principal, transparência. O contribuinte, finalmente, vai saber o que está pagando. Em cada nota fiscal vai estar claro o preço do produto e o preço do tributo. Isso é um grande passo para, posteriormente, termos as duas coisas. Ou uma carga tributária menor ou uma carga tributária que se reverta, de fato, em serviços públicos melhores para a população. Então, também um exercício de cidadania. Obviamente, é uma reforma complexa, de difícil compreensão pela população. Mas essas premissas de não aumento da carga tributária, de simplificação e padronização dos tributos para os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E esse ponto da transparência, certamente, o contribuinte irá ganhar com a aprovação dessa reforma. Mas hoje é possível imaginar, é possível prever no futuro uma diminuição da carga tributária? Ou isso ainda é uma utopia em se tratando dessas questões? Isso depende da reforma de Estado, como eu falei. Mas o mais importante nessa discussão de carga tributária é saber se aquela carga tributária está correspondendo a serviços públicos. Você tem países europeus, como o Suécia, que inclusive tem os melhores IDH do mundo, que tem uma carga tributária muito maior do que a brasileira. Mas, em compensação, os serviços de saúde, educação e segurança são muito mais eficientes. Portanto, a população aceita pagar uma carga tributária maior porque os serviços públicos são melhores. Então, o que tem que haver é essa medição, essa medida, dessa eficiência da arrecadação tributária. Ela está se revertendo? Se ela não se reverte em bons serviços públicos, o ideal é que ela seja uma carga tributária menor. Mas se ela se reverte em bons serviços públicos, como é o caso desses países escandinavos, você tem que ter uma carga tributária até maior. Então, a discussão tem que ser nesse sentido, e não propriamente no número só do percentual do PIB, de que se arrecada com tributos. É o serviço prestado à população. Isso é uma discussão mais ampla do que a reforma tributária. No caso do Brasil, onde é que está o entrave? Por que a gente não consegue converter aquilo que é tributado em investimentos reais? Na minha opinião, na eficiência do gasto público. Há uma pouca qualidade no gasto público derivada de vários fatores. Várias reformas microeconômicas precisam ser feitas para garantir uma melhor eficiência. Outra questão é a questão do sistema financeiro. Nós temos um grande volume de recursos tributários destinados ao pagamento de juros e amortização. Isso também diminui o serviço público, a qualidade do serviço público. Então, é uma questão complexa e não é uma resposta única. São vários fatores relativos à eficiência da máquina pública, relativos a essa questão financeira do país. Então, é uma questão de difícil solução, mas que eu tenho visto avançar. Essa questão da transparência, da maior exercício da cidadania por parte da população, tem forçado a melhoria da qualidade dessas políticas públicas, por parte de gestores municipais, estaduais e federais, e por parte também do Congresso Nacional, que é quem delibera sobre as legislações, que são importantes no nosso país. Em relação à eficiência no gasto com o recurso público, o Piauí, que exemplos o senhor pode citar de mecanismos que estão sendo encaminhados nesse sentido? Olha, a gente tem visto uma evolução muito grande do estado do Piauí, por exemplo, na questão da educação. Sim. Que pensando em longo prazo é a melhor política pública. É a educação. Então, o Piauí tem colhido resultados quantitativos em relação à presença dos alunos na escola, ao combate à evasão escolar, a questão da educação na idade certa, e também em termos qualitativos, com os exames que são aplicados, demonstrando uma evolução, um atingimento de metas por parte da educação. Então, essa é uma política pública que eu considero que o Piauí tem avançado muito e vai avançar muito mais, por exemplo, com os recursos advindos do precatório do Fundeb, 1 bilhão e 600 milhões de reais para investimentos em educação. Então, é um salto importante que o Piauí vai dar, está dando e vai dar ainda mais nos próximos anos. Nós estamos conversando nessa edição do nosso Bande Entrevista com o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Essa conversa é feita aqui do nosso estúdio da Bande Piauí e pode ser acompanhada não só pela TV, mas também pelo canal da Bande Piauí no YouTube. Secretário, ao longo do tempo nós tivemos algumas propostas que foram sendo colocadas à margem. Por exemplo, eu cito a lei de incentivo ao esporte. Esse caso específico, por exemplo, ele pode ser encaminhado? Como é que o senhor vê a situação no atual contexto? Você diz aqui no Piauí ou no Brasil? No Piauí. Bom, hoje nós temos o programa de incentivo à cultura, que é o CIEC, em que o Estado renuncia a parte do ICMS para que empresas possam patrocinar projetos devidamente aprovados em um conselho cultural. No fundo, é uma política pública, porque é o dinheiro do ICMS que ao invés de ir diretamente para a conta única do Estado, vai para financiar um projeto cultural. O mesmo pode ser feito para o esporte. A questão é só dimensionar o tamanho desse volume de recursos que pode ser colocado como política pública. Mas o mais importante é o governo colocar como uma de suas prioridades, e é isso que o governador Elton Dias tem feito, com fomento a estádios, a quadras poliesportivas, apoio a clubes, com recurso público. Se vai ser via um sistema tipo o CIEC ou via uma política pública direta, na minha visão, é pouco relevante. O mais importante é o compromisso do governo em valorizar a Fundesp, o órgão responsável, por fomento ao esporte. E o governador Elton Dias é um entusiasta do esporte e tem cumprido essa missão e acredito que vai cumprir ainda mais nesse mandato. Bom, em relação à capacidade de investimento do Piauí, o governo tem recorrido nos últimos tempos a empréstimos. Isso, a oposição, que é pequena na Assembleia, mas tem feito alguns questionamentos em relação a esses empréstimos e surge também na população a ideia de que, de fato, o Piauí não tem forças, não tem capacidade própria de investimento e sempre que necessário tem que recorrer a essa outra alternativa, a questão dos empréstimos. Isso compromete a situação do Piauí, comprometerá no futuro? Como é que o Estado controla essa situação, secretário, para que o empréstimo que hoje soluciona o problema não possa gerar outro no futuro? Em hipótese alguma, esses argumentos ficam de pé. A gente respeita muito o papel da oposição, achamos que fazem uma oposição responsável e as críticas ajudam ao governo acertar mais. Mas essa questão do endividamento é muito clara. Eu vou justificar por quê. O Estado do Piauí, ao longo desses últimos quatro anos, eu estou pegando só os últimos quatro anos que foi o governo Wellington Dias na gestão passada. Mesmo com o Finiza 1, o Finiza 2, a Operação Pró-Desvolvimento do Banco do Brasil, a Operação Pró-Invest do BNDES, a Operação do Banco Mundial, com esse tanto de empréstimo que foi obtido, o endividamento diminuiu ao longo desses quatro anos. Por que ele diminuiu? Como é que pode? O Estado tomou novas operações de crédito e o endividamento caiu? Razão muito simples. O Estado do Piauí, todos os anos, ele paga operações de crédito que ele contraiu no passado e faz novas. Sendo que o estoque tem diminuído ao longo do tempo. O percentual da dívida sobre a receita, que é o indicador que mede o endividamento, tem diminuído ao longo desses cinco anos. Ou seja, o Estado está devendo menos e não mais, como alguns, de forma pouco detalhada, tentam colocar. Então, isso está nos relatórios públicos, que são divulgados anualmente, semestralmente, mensalmente, bimestralmente. Outro ponto, quem diz que o Estado tem condição de pagar não é o secretário Rafael, não é a equipe da Secretaria de Fazenda, é o Ministério da Economia, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, o Piauí tem capacidade de endividamento, é um dos mais baixos do país, só para você ter ideia, o índice de São Paulo é 170%, São Paulo deve 170% da sua receita, e o Piauí deve 50% da sua receita. Veja só, o Estado mais rico da federação, na comparação. Então, o Piauí tem capacidade de endividamento e tem capacidade de pagamento atestada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esses argumentos caem por terra. O Estado do Piauí não está endividando gerações futuras, pelo contrário, o perfil da dívida está diminuindo, estamos melhorando a situação futura, e o endividamento continua e continuará baixo. Terceiro ponto, a gente tem que perguntar para a população, que é para quem a gente serve, se ela quer que a reforma da escola, do município que ela está, demore 5 a 10 anos para ser feita, seria o tempo necessário para o Estado poupar recursos para fazer com recurso próprio, direto, ou se ela quer que a reforma seja feita no próximo ano. A população tem que responder isso, e a gente sabe qual é a resposta. A população quer o investimento logo. A água, no saneamento, na estrada, no asfalto, no calçamento, na reforma da escola, nos equipamentos de segurança pública. Então, eu digo mais, o Estado do Piauí pode obter operações de crédito e deve obter operações de crédito para poder fazer os investimentos necessários para a população. Então, a operação de crédito, para que todos entendam, é exatamente para fazer os investimentos logo, e não esperar 10 anos poupando para fazer depois. O Ban de Entrevista acaba de conversar, acaba de receber aqui no estúdio o secretário estadual de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, para essa conversa com todos os nossos telespectadores aqui no Estado do Piauí. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço sempre a disposição. Esse conteúdo estará disponível também em nosso canal, no canal da Ban de Piauí, no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos e até o nosso próximo Ban de Entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho